Novos tempos, vencendo desafios Abrir novos caminhos, sem medo de errar E eu tô aqui pra te dizer, depende muito de você Tem que ter fé, tem que acreditar, e a vida vai melhorar Tem que ter fé, tem que acreditar, e a vida vai melhorar Novos tempos, apostando no futuro Novo de coragem, novo de dedicação Eu tô aqui pra te dizer, depende muito de você Tem que ter fé, tem que acreditar, e a vida vai melhorar Tem que ter fé, tem que acreditar, e a vida vai melhorar Tem que ter fé, tem que acreditar, e a vida vai melhorar Tem que ter fé, tem que ter fé em todo mundo Tem que ter fé, tem que ter fé, tem que acreditar, e a vida vai melhorar